Mari, a pauta agora é sobre beleza. E quem nos recebe é o especialista em loiras e em noivas, Jô Rabelo. Tudo bem, Jô? Tudo bem. Jô, a gente sabe que é esse começo de ano, verão, calor, todo mundo quer dar aquela iluminada, ficar com aquele ar mais saudável. E quem não quer ficar com o cabelo e com as mechas bonitas? Com certeza. Tá chegando até o carnaval, né? A mecha, além de dar uma clareada mais na pele, ela dá mais um brilho, né? Deixa aquela mulher mais charmosa, mais elegante. E o auge agora é esse moreno iluminado, que tá vindo com tudo, né? Que é um cabelo que tá tomando de conta no mundo. Jô, e qual é a diferença? Pra quem ainda tem medo de arriscar no louro, explica um pouquinho. O moreno iluminado, ele é um cabelo, pra quem quer um tom que não vai danificar muito o fio, que é aquele tom mais fechado, né? Não quer aquele louro perolado, né? Ou pratinado. Que é um louro que vai fugindo mais pros beige, né? E pros marrons, que é o moreno iluminado. E além de ser esses tons marrons, a gente vai fazer uma descoloração, que é um tipo de descoloração, né? Que vai abrir até um tom 7, um 7-7, pra poder não prejudicar muito o fio do cabelo. Por isso que não danifica muito. Certo. E fora o iluminado, quais são os outros tons de louro que estão em alta? A gente tem os louros beige, né? Perolado, que ele é um louro que dá mais elegância, deixa a mulher que gosta de louro mesmo, né? E é um louro brilhoso. Não é aquele louro cinza, que é o cinza, aquele esplatinado, que era bem esbranquicento, ele deixa o cabelo muito opaco. Aí, aqueles tons já foi tirando, né? Aos poucos a gente conseguiu tirar no Brasil, porque como no Brasil o sol é muito quente, é muito difícil manter o louro aqui, por causa das praias, do sol, porque pra fazer os brancos, você danificava muito, descoloria muito aquele cabelo. Você tinha que maltratar muito o fio mesmo, pra poder conseguir fazer o branco. E os perolados, você consegue fazer um tom mais douradinho, e você vai ter um cabelo mais brilhoso, mais bonito, umas fotos mais elegantes. Por isso que a gente indica mais esses tons perolados, que é os louros que estão em alta mesmo. Agora explica pra mim um pouquinho dessa parte sobre o cuidado. É importante fazer essa preparação antes ou só depois? Quais os principais cuidados que pra quem quer ficar loura, deve fazer? Pra gente fazer um louro, a gente tem que fazer teste no cabelo, quando a cliente chega, pra fazer um diagnóstico, pra saber como é que tá o fio dela. Por acaso, se o cabelo estiver inteligente, com formol, é um procedimento que a gente não consegue os tons muito desabertos. Por isso que a gente tem que fazer, em geral, sempre o diagnóstico. Se o cabelo não reagir, a gente vai fazer detox. O detox, ele vai tirar cloro, né? Maresia, vai dar mais elasticidade no fio, pra poder o fio aguentar a descoloração com o pó descolorante. E você que tá aí em casa, vai poder ver agora o tão famoso moreno iluminado. E o nosso espaço VIP termina por aqui. Mariana, muito obrigada pelo convite. E lembrando, o nosso encontro é toda terça-feira, às 9h50 aqui, na sua TV Diário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho